Então o que eu vou mostrar pra vocês agora, já mostra muito bem como o mercado tá respondendo por causa de precificação. E isso tá atingindo até a bolha que consome Ronda. Gente, estamos vendo algo que é praticamente, pra mim, inédito. Nós podemos estar presenciando uma verdadeira revolução até na bolha dos Rondeiros. Até na bolha deles. Porque a galera tá deixando de pensar nesse Ronda, Ronda é pai. No meu trabalho agora, eu convivo com inúmeros motoboys que passam por mim. E eu pergunto pra eles, tô em constante pesquisa no meu trabalho, que eu tô perguntando. E aí, cara, como é que tá? O que você acha? Tá todo mundo... Cara, tem um cara que foi hoje. Ele é Rondeiro, Rondeiro, Rondeiro. E ele falou pra mim, cara, eu amo a Ronda, gosto das modas da Ronda, mas os preços não tá dando mais. Minha moto tá uma zerda, eu vou pra Yamaha. Cara, eu ouvi da boca do Rondeiro. E eu conheço esse Rondeiro, ó. Então, o que eu vou mostrar pra vocês hoje, relata muito bem isso. Porque nós estamos vendo a bolha. O começo da bolha. Eu sei que é, assim, um devaneio. Que eu vou falar pra algumas pessoas, isso aqui vai ser um devaneio. Mas isso é a minha análise de mercado. E vocês sabem que há um tempo atrás, eu já comecei a falar pra vocês, ó. Canais isentos. Daqui a um tempo, não conseguirão mais manter a sua isenção. O mercado brasileiro vai pedir isso. A audiência vai pedir isso. Nós já estamos vendo aí uma cobrança insana em cima de canais isentos. Então, o que eu vou falar pra vocês é muito sobre isso, tá? Então, já deixa o like aí pra nós. Deixa o like, porque isso aqui pede, tá? Então, vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Como vocês estão vendo, estamos no site do Carblog. E eles fazem sempre uma pesquisa, todos os dias, atualizando os emplacamentos. Presta bem atenção, Padoan. Esquece essas seis primeiras aqui, ó. As cinco primeiras, ó. Essas aqui, vocês esquecem. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tabela. Boa. Essas cinco aqui, vocês esquecem. Isso aqui não é parâmetro. Porque a Honda é a absoluta nesses cinco modelos aqui, ó. Ó, esquece, tá? O que que acontece? A dinâmica de mercado já começou a dar uma furada na bolha da sexta posição aqui com a CB300. Por que que eu falo isso pra vocês? Temos a FZ25 e a CB300. O que que acontece, meus amigos? A CB300, comparada à FZ25, nem se compara em nível de atualização e potência. Câmbio de 6 marchas, embreagem deslizante, painelzão full LED, perdão, iluminação full LED, painelzão novo, né? Aquele painelzinho eficiente e tudo, mas, né? Enfim, vocês vão entender. Então, a gente vê uma moto que ela é melhor em vista técnica, só que ela perde muito em preço. Beleza? Nós estamos vendo aqui que esse mês, ela já tá com um rendimento de 12% positivo em comparação ao dia 7 do mês passado. E a FZ25 tá com um negativo. Só que, reparem, a FZ25 é uma moto defasada em comparação a CB300. Já vou chegar na Lander e na XRE. E a Honda, ela tem mais de 1.200 concessionários em todo o Brasil. 1.200 concessionários. E a Yamaha, ela tem um pouco mais de 500. Me corrijam se eu estiver errado. Olha isso, meus amigos. Se a gente partir por esse ponto, a Honda, nesse segmento, ela não tá bem. Não tá bem. Porque, de 1.200 as lojas pra 500 lojas, é uma diferença insana. A Honda tem mais que o dobro de alcance que a Yamaha. E a Yamaha fica atrás em pequenas unidades somente. Se a gente chegar na XRE, olha a XRE 300 Saara com a Lander. Gente, nós estamos vendo uma migração. Por mais que pra algumas pessoas seja uma migração ilusória, mas os números já mostram isso. Os números já mostram isso. Olha isso daqui. Olha isso daqui. A Saara já tá com uma queda de 4% no dia 7. Mas, esse mês, a Lander tem uma grande chance de ficar na frente dessa área. Lander com cubo problemático. Quadro que vira e mexe. Acontece uma ou outra que trinca. Por mais que algumas pessoas não gostem que eu falo isso, mas é realidade. Vulgo, reclame aqui. Entra lá no reclame aqui. Você vai ver muito bem do que eu tô falando. Quadro que trinca. Motor defasado. Muito duradouro. Eficiente, mas defasado. Requer ali uma atualização. Tem muita gente que fala que não precisa, mas o mercado pede isso. Você querendo ou não, o mercado pede isso. E olha só por quantas unidades a Lander tá perdendo. Seis motos. Gente, seis motos. A gente tá falando de uma moto que tá atualizada pra uma moto que não é atualizada desde 2019. E tá ficando atrás por seis motos. A Honda tá se arrastando nessa categoria. E cobrou só a Saara. Isso aqui devia ser um show de horrores pra Honda. A Saara devia ser... Devia estar sendo massacrada nos emplacamentos. Mas não estamos vendo isso. Porque nem a própria Honda, nem a própria bolha que consome Honda. A Honda não é pai. Nem eles estão aceitando mais pagar isso. O reflexo disso é a FIP, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, vocês tão vendo aqui, né? Eu não tô mudando nada. Tá vendo? O site é esse, ó. Oficial FIP. Consulta de motos. Pesquisa comum. Beleza? Maio. Maio de 2024. Marca do veículo. Honda. Vamos colocar aqui. Honda. Certo? Modelo do veículo. XRE. Ó, vamos colocar lá. Adventure. Não. Vamos colocar aqui. Saara. ABS. O ano. Zero KM. Tão vendo aqui, né? Zero KM. Tô colocando. Vamos lá. Zero KM. Pesquisar. Olha isso aqui. Zero KM. Pesquisando. 32 mil. Certo? Gente, nós estamos vendo uma Saara Adventure cursando 32 mil. Vamos ver agora a outra. A Adventure. Pesquisar. Zero KM. 33 mil. 961. Vamos ver agora a Adventure. A Rally. Bora lá. Vamos ver a Rally. Pesquisar. 33 mil. 173. Meus amigos. É um lançamento, Ronda. Isso aqui devia estar emplacando. E a FIP não devia estar caindo. É uma diferença gigantesca. É uma diferença muito grande. Quando a gente para para analisar. Então, assim. Isso, para mim, para mim, mostra uma verdadeira, uma verdadeira furada de bolha. Porque nem os próprios rondeiros fanáticos que pagam o Ronda é Ronda, né pai? Nem eles mais. Ou significa que o dinheiro está acabando. A galera que compra já comprou e agora está sobrando só. Opa, isso aqui. Por isso que eu estou vendo tanto anúncio no YouTube, no Instagram, de lojas da Ronda, divulgando a Saara 300. Os caras, eles estão tentando captar a venda. Para você ter uma ideia. Aqui na minha cidade, aquela Saara que eu gravei aquela vez, vendeu. Beleza? Vendeu. Chegou outra... Como é que chama? A ABS. A preta. Chegou outra. E está lá. Está lá, vai fazer duas semanas de novo. Não vende. Não vende. Por quê? O preço, cara. A galera não está pagando mais. Então, o que acontece? Vou falar para vocês. Se a galera que é rondeiro fanático, que aceitava pagar ágil e dane-se. Ia pagar mesmo? Ia pegar a bota? Se nem eles estão comprando, agora eu digo para vocês. E a galera da bolha que consome marca alternativa? Você acha mesmo que eles vão comprar com ágil? Não vai nunca, meu amigo. Não vai nunca. Nunca. A galera não vai. Não vai pagar. Porque quem consome marca alternativa é uma galera mais crítica. Que não vai cair nesse papinho, tá ligado? Ó. Comenta aí. Mas uma coisa eu sei. Algo está acontecendo e uma coisa muito positiva vai pintar disso daí. Viu? Ó. Tem para mim que isso vai acontecer. Comenta aí o que você acha.